O negócio parece pequeno, mas é bilionário. Aquele vendedor que vai de casa em casa oferecendo todo tipo de produto faz parte de uma cadeia que movimenta por ano, acredite, mais de 6 bilhões de reais. No Recife, além de contribuir para a economia, os mascates são ícones de uma tradição. A reportagem é de Fernando Rego Barros. De porta em porta, percorrendo as ruas, esses vendedores ganham a vida. Todos os dias andam quilômetros empurrando carroças de móveis em bairros populares do Recife. Só tem hora para sair, não tem hora para chegar, tá entendendo? Então, portanto, a gente passa o dia todinho na rua vendendo. 350, 400, geralmente, né, por mês é isso o salário. Eles fazem parte da economia e da história. O Recife é a tradicional cidade dos mascates, dos vendedores ambulantes. Aliás, só conquistou o status de capital depois da Guerra dos Mascates no século XVIII. Pai de cinco filhos, Josué é mascate há quase 40 anos. A oferta é variada, sapatos e bolsas. Quando vai visitar os clientes, traz sempre novidades. Mas para agradar, também recebe encomendas. Pronto, eu quero um conjunto desse daqui. Com a bolsa. Com a bolsa. Sandra resolveu se especializar. Hoje, só vende cuecas. Este é um segmento que está sempre em expansão no país. A estimativa da Associação Brasileira das Empresas de Vendas Diretas é que em 2002, o faturamento do setor tenha ultrapassado os 6 bilhões e 500 milhões de reais. A distribuidora de perfumes trabalha apenas com vendedores autônomos. O lucro é atraente. Eu tenho um lucro de 100% nas minhas vendas. Então, vendedoras, que elas fazem em média mil reais. E hoje, no nosso país, isso é muito difícil se ganhar. A oportunidade é irresistível para quem não consegue uma vaga no mercado formal. Donas de casa, por exemplo, viram na venda direta a chance de conciliar casa e trabalho. Nós fazemos o nosso horário, deixamos os filhos na escola e saímos à luta para trabalhar. O que os mascates descobriram de porta em porta, os economistas confirmam nos números. A tendência natural é de crescimento até como forma de trabalho para as pessoas que não vão conseguir emprego no mercado de trabalho formal.